Acima das nuvens É o amor, brincando na chuva Seguindo seus passos Me pego na curva Falando com os astros Além do limite, mas Que o palpite, só que me deixa assim É o amor e seja você quem for Chega mais, me conta o que você faz O amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entendem, então Chega mais, me conta o que você faz Entregar de vez esse amor pra mim Acima das nuvens Estou novamente Num fogo selvagem Pra lá de contente Além do limite, mas Que o palpite, só que me deixa assim É o amor, brincando na chuva Seguindo seus passos Me pego na curva Falando com os astros Além do limite, mas Que o palpite, só que me deixa assim É o amor e seja você quem for Chega mais, me conta o que você faz O amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entendem, então Chega mais, me conta o que você faz Chega mais, me conta o que você faz O amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entendem, então Chega mais, me conta o que você faz Entregar de vez esse amor pra mim Me deixa assim Me deixa assim Clima das nuvens